Olá a todos do canal Hot Notícias, e aí galera, já chega comentando aqui qual o seu casal preferido do Spock Brasil 2019, hein? Comenta aqui, vai antes de eu falar da notícia, né? Porque a notícia é boa, a notícia é treta e é treta o que queremos, né? Também queremos relacionamentos, bom, quer dizer, nesse caso não, 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 de jeito nenhum, porque eles já são namorados, casados, enfim, então não tem essa de relacionamento, não vai formar casal porque o casal já tá formado, enfim. O Hot, se liga, não tem como, né? A menos que houvesse uma traição. Gente, já imaginaram uma traição no Power Cup assim, pra todo mundo ver? Caramba, seria tenso, né? Mas enfim, não vem ao caso, nós gostamos mesmo da treta, das eliminações, e vamos colocar aqui um problema que houve lá dentro do Power Cup Brasil, tá certo, galera? Antes peço pra vocês se inscreverem no canal, se vocês querem acompanhar tudo o Power Cup, seu canal aqui, o canal Hot Notícias. Vamos lá, galera. O que aconteceu foi o seguinte, Nicole Balls e Camila Colombo acabaram se estranhando e tiveram um abrigo, uma ADR, seja lá como você quiser chamar. Tudo aconteceu depois que Camila ficou sabendo, através de Lucas Salles, que a Nicole estaria chateada com ela. Eu fiz alguma coisa com você? Perguntou ela. Se você fez, está gravado, disse Nicole, rebatendo, né? Não fiz, afirmou a Colombo. Se você não fez, então está tranquilo, nem se preocupa em me perguntar. Mas você não quer conversar? Perguntou Camila, indagando, né? Agora não. Quando estou esquentada, eu gosto de conversar com uma amiga, com o meu marido. Mais uma vez, Nicole Balls aí rebateu, né? Você quer dizer que eu não sou sua amiga? Era tudo que ela precisava, né? Perguntou a Camila Colombo. Não é minha amiga de infância, né? Deu uma ironizada, hein? A gente se conheceu aqui. Disse, Nicole, encerrando aí essa discussão, essa briga entre as duas, como quem diz, né? Pô, como assim, amiga? Eu acabei de te conhecer, sei lá quem você é. Enfim, a amizade está lá na infância, né? Por enquanto, você é apenas uma conhecida e olhe lá. E aí, galera? Já tivemos aí uma briga da Fabi Monarca, né? Que é a nova Nádia. Eu já elegi aqui ela como a nova Nádia. E agora tivemos essa aí, hein? O Power Cup promete. Vamos com tudo. Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal. Notícias do Power Cup. Brasil 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.